Fala, agentes administrativos da Polícia Federal nível médio! Gente, olha, um dos primeiros a falar sobre esse concurso público fui eu, se você me acompanha lá no meu Instagram, eu fui um dos primeiros a falar, gente, tá vindo aí o concurso público da Polícia Federal nível médio, e agora todo o Brasil só se fala disso, né? Eu tô num monte de live, um monte de professores falando, mas assim, muita gente não sabe o real porquê que a Polícia Federal tá sendo obrigada a fazer esse concurso para esse cargo de agente administrativo nível médio. E eu vou te dizer aqui nesse vídeo o porquê que ela vai ter que fazer. Então já curte, já compartilhe esse vídeo, te inscreve no canal, que esse vídeo aqui você vai entender o porquê que tem que ter esse concurso, né? O porquê da necessidade da realização desse concurso da Polícia Federal nível médio. Preste atenção. Hoje, a Polícia Federal, nesses cargos administrativos nível médio, a pessoa trabalha em dois ramos dentro da Polícia Federal. Ou ela vai trabalhar na superintendência da Polícia Federal, o agente administrativo trabalha dando apoio aos policiais, tá? Então os policiais federais trazem provas, documentos, e os agentes administrativos organizam todo esse material para acelerar um pouco as investigações. Então é uma das áreas que os agentes administrativos atuam. Uma outra área que eles atuam é a parte de passaporte. Então você quando vai na Polícia Federal tirar um passaporte, aquela pessoa que está te atendendo ali, ele provavelmente é um agente administrativo nível médio. E uma terceira área que um agente administrativo trabalha é na parte de aeroportos, né? Na parte de entrada, saída de pessoas do nosso país, né? Que a gente tem que carimbar o passaporte. Se você vai sair do Brasil, você tem que ter o teu passaporte carimbado que você saiu. Se você vai entrar no Brasil, tem que ter o teu passaporte carimbado que você entrou. Então essa pessoa que fica no guichê lá da Polícia Federal é um agente administrativo, tá? Seria um gasto muito grande colocar policiais federais para fazer isso. Policial, policial federal, um agente, um escrivão, um delegado, um perito, um papiloscopista, ele tem que estar na área de investigação criminal, a área de atuação policial mesmo, e não nessas áreas administrativas. Só que é o seguinte, a Polícia Federal fez seu concurso administrativo último em 2013. E nunca mais ela fez concurso. De 2013 para cá, muitos, gente, agentes administrativos saíram da Polícia Federal. Por quê? Porque eles passaram em outro concurso. Muitos, inclusive, passaram na própria Polícia Federal para a área policial. Então, a Polícia Federal, nesses cargos administrativos, ficou completamente deficiente. E o que a Polícia Federal fez? Ela contratou, fez licitação, contratou empresas terceirizadas, e essas empresas terceirizadas estão fornecendo trabalhadores para essas áreas administrativas. Então, para para pensar, gente. Colocar uma pessoa de uma empresa terceirizada numa área dessas da Polícia Federal para trabalhar dentro da Polícia Federal, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É muito perigoso para a própria Polícia Federal. Eu conversei com alguns policiais federais, e eles falam, não, Fábio, mas a gente tem lá uma parte de segurança e tal. Falei, cara, mas a própria Polícia Federal está descumprindo a regra constitucional, que é fazer concurso público. Para esses cargos administrativos tem que fazer concurso, é a regra da Constituição, é a regra do jogo. E aí tem uma decisão do Tribunal de Contas da União, o Acordo do TCU 1449, onde o próprio Tribunal de Contas da União, ele fala que a Polícia Federal tem que regularizar isso. Que porra é essa de colocar gente contratada? Que porra é essa de colocar terceirizado nessas áreas da Polícia Federal? Então, é por isso que a Polícia Federal lançou agora, o seu, estartou aí o pedido da realização do concurso, e é por isso que ela tem que fazer o concurso. Porque hoje a Polícia Federal está cometendo uma ilegalidade em não fazer concurso público, ficar fazendo concurso só para a área policial, ficar fazendo concurso só para a área policial e não fazer concurso para a área administrativa. Então, é por isso que vamos ter esse concurso para a área administrativa, tá bom? É um concurso, gente, nível médio, tá? Só basta ter nível médio, idade máxima de 75 anos, não tem limite de altura, não tem prova física, não precisa carteira de motorista. Gente, Fábio, o que precisa para eu fazer esse concurso da Polícia Federal, agente administrativo de nível médio? Tem nível médio e tá vivo. É o que tu precisa. Tu tem nível médio? Você tá vivo, tá respirando? É o que você precisa, tá? E iniciar uma jornada de preparação, uma jornada de preparação com excelência. Olha só, gente, vou cada vez mais trazer mais e mais conteúdos para ajudar você a realmente chegar forte nessa prova da Polícia Federal, agente administrativo de nível médio, tá bom? Então, ó, não deixa de curtir esse vídeo, de compartilhar esse vídeo. Quanto mais pessoas aqui comentando, curtindo aqui esse vídeo, mais e mais informações eu vou trazer para vocês. E, ó, tiver alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, manda um direct lá, delegado Fábio, me ajuda, o que eu faço? Vai lá, que eu vou estar à disposição de ajudar toda e qualquer pessoa que deseja mudar a sua vida, da sua família, através da aprovação num concurso público como esse, que eu sei que vai mudar muita coisa, não é verdade? Então, ó, vamos lá, que eu quero te ver, agente administrativo da Polícia Federal, nível médio. Vamos juntos! Tchau, pessoal!